E aí, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou gravar uma tag super famosa aqui no YouTube pra vocês, que é 20 Fatos Sobre Mim. Na verdade, ela é super famosa e super antiga, né? Só que a pessoa que chegou atrasada no YouTube, então tá achando que é novidade. Eu optei por fazer 20 fatos e não 50, porque eu, particularmente, acho que 50 fatos fica muito longo. Eu também não acho que eu sou tão interessante pra ter 50 fatos sobre mim. E é muita informação irrelevante que ninguém quer saber. Então, eu acho que os 20 fatos fica mais compacto e rápido e gostoso de vocês assistirem. Chega aí, blá, 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 e vamos começar. O primeiro fato sobre mim que todo mundo sempre me pergunta é a minha idade. Eu tenho 27 anos, eu nasci em 1993 e eu sou capricorniana. O segundo fato sobre mim é que eu já morei na Alemanha, quando eu tinha 17 anos, eu fui pra lá em 2009 fazer intercâmbio. E eu fui pra lá e eu já tinha terminado o terceirão, então, particularmente, eu só ia assistir a aula, mas os professores meio que cagavam pra mim, não me davam nota, nada, porque eu já tinha terminado o terceirão. Então, eu só tinha a obrigação de estar presente na aula e aprender o alemão. Quando eu fui pra lá e eu sabia falar, tipo, o básico do básico do alemão, por exemplo, Que era, tipo, o básico, tipo, o meu nome, quantos anos eu tinha, da onde eu vim e tal. E eu também já morei no Peru em 2000... Nossa, em 2020? Em 2018, eu morei 3, 4 meses, quando a Antonella era bem bebezinha. O terceiro fato sobre mim é que eu já engravidei duas vezes. Eu engravidei da Antonella, né, que vocês conhecem, e seis meses depois, quando a Antonella tinha seis meses, eu engravidei do Otávio. Foi uma gestação que, infelizmente, não foi pra frente. Eu tive um aborto ali com 13, 14 semanas de gestação. E foi quando eu morava no Peru e eu decidi voltar pra cá, porque eu tava entrando em depressão e tudo mais. O terceiro fato sobre mim é que eu tenho várias manias estranhas, mas algo que eu faço em que as pessoas me incomodam muito é ficar arrancando aqui, ó, o corinho da boca. Não consigo controlar. Mas, tirando essa mania, eu tenho várias estranhas. Eu durmo enrolada igual uma lagarta, tipo, me cubro inteira. Sabe quando você faz, tipo, um casulo? Eu durmo assim. Durmo só de meia. Não consigo dormir sem meia. Não consigo andar no carro ouvindo a música no volume ímpar. Eu já tô contando vários fatos. Já passou de três, né? Eu acho que vai ter, tipo, 50 fatos. Qual mania estranha eu tenho ainda? Ah, tenho várias. Eu corro pipoca com shoyu, gente. Eu nunca comi pipoca com shoyu. Eu experimento, porque é muito gostoso. Mas faz tempo que eu não comi mais pipoca com shoyu. Mas é mara. E qual o fato? No terceiro ou no quarto? Quarto fato sobre mim. É que eu tenho alergia a oleaginose. Eu não posso comer absolutamente nada que tem nozes, castanha, avelã, amendoim. Qualquer tipo dessa estranha aí. Eu não posso comer pipoca. Tudo minhas pernas dá, tipo... Dá, dá um monte de ferida. Fica horrível. Inclusive, não posso comer Nutella, nem pasta de amendoim. Deixa eu contar aqui o que a Anta aqui tava fazendo. Eu continuava tendo reação alérgica. Reação alérgica. Eu falava pra minha dermatite. Gente, eu não tô comendo oleaginose. Ela falou assim, dona, você tem certeza? Eu falei, cara, eu tenho certeza. E eu dei comendo pasta de amendoim. Eu não me toquei que pasta de amendoim era feito de amendoim. Tipo assim, igual eu quando eu descobri que goiabada era feito com a goiaba. Aí quando eu toquei que pasta de amendoim era feito com amendoim, eu falei, gente, tá aí porque tá dando tanta reação alérgica e eu tomando antialérgico e corticórdia, antialérgico e corticórdia e negócio, não parava, não parava, não parava. Aí quando eu descobri que a Paz Mineira fez amendoim, tá aqui, parou de ter reação alérgica. Mas enfim, eu sou muito sensível mesmo. Não posso comer nada, nada, nada com oleaginosas, nem encostar na comida que já me dá reação alérgica. Eu não sou casada, sempre me pergunto isso, gente, eu não sou casada. Eu não gosto de falar no telefone. Se você me ligar, você pode ter certeza que a ligação vai cair e a hora que cair eu vou te chamar no WhatsApp e falar assim, você me ligou, o que você queria? Eu tenho pavor, me manda áudio, me manda 500 mensagens, só não me manda áudio de 5 minutos. Prefiro que você manda 5 áudios picados de 1 minuto, mas não me liga que eu não vou te atender, a não ser que seja minha filha, eu vou atender, que seja da escola minha filha, se não, não. Eu sou formada em jornalismo, me formei em 2015 e eu fiz estágio na TV FAG, que era a TV universitária da minha faculdade, inclusive eu já apresentei um programa que se chama Plural, em 2012, 2013, bem no meu primeiro ano de estágio na TV. Se quiserem que vocês procurem, mas é horrível, gente, ainda bem que a gente evolui. Agora acho que vocês vão pensar que eu sou um ET, mas eu não gosto de hambúrguer, não gosto de café, não gosto de chá, não gosto de nada que é quente, então tipo assim, eu abomino, não tomo chimarrão, nada, 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 nada. Mas eu juro que eu não sofrei. Eu sou baixa, apesar de todo mundo jurar que eu tenho 1,70, eu tenho 1,62 e meio, é muito importante a gente contar esse meio, viu, colega, porque ele faz a diferença. E eu sempre tiro foto de baixo pra cima, porque alonga a silhueta, então alguém vê nas fotos e pensa assim, nossa, a Ana Hickman, né, 1,15 de perna, quando chega pessoalmente, eu vejo ali um pequenez e se decepciona. Então vocês já sabem que eu sou pequena, tenho 1,62 e meio. Fato número 10. Gente, eu nem sei se a contagem tá certa, que eu já me perdi as minhas notas que eu escrevi tudo errado, mas vocês desconsiderem que depois eu arrumo na edição. 10. Eu odeio inverno, odeio passar frio, eu prefiro mil vezes passar calor, ficar na peladona aí de biquíni suando do que passar frio, eu não gosto de inverno de jeito nenhum, eu tenho muita reação alérgica, então assim, inverno não é comigo. Graças a Deus que aqui, tipo, a gente só tem semanas, picos de frio, não é um friozão direto. Eu já sofri muito bullying na escola, quando eu era pequena tinha uns 13 anos, inclusive eu troquei de escola porque eu sofria muito bullying. Eu lembro que eu era, eu era, eu era menos desenvolvida, não tinha peito, eu era uma criança comparado com as outras meninas da minha sala que já tinham menstruado, eu fui menstruar com 14 anos, pra vocês terem ideia. Então, eu não usava sutiã, eu comecei a usar sutiã com 14 anos, quando eu fui pro primeiro ano, quando eu troquei de escola. Eu não tinha peito, não tinha nada, então eles me zoavam muito, falavam que eu parecia uma pipoca, pipoca era o meu apelido, eu odiava, chegava em casa chorando todos os dias da escola, e eles falavam que é porque eu era pequena e branca, então eu sofri muito bullying mesmo, tipo, bullying pesado. Mas, hoje em dia, eu não tô nem aí porque falam de mim, eu acho que é porque eu sofri tanto bullying na escola que meio que eu cago pra opinião dos outros. Sim, eu uso óculos e não enxergo absolutamente nada sem óculos. Eu só tiro óculos quando eu vou gravar pro YouTube ou quando eu vou aparecer no Instagram, ou se não, em raríssimos casos eu uso lente de contato, porque eu particularmente não gosto, eu acho muito mais prático colocar óculos. Eu tenho astigmatismo e miopia nos dois olhos e óculos pra minha vida. Inclusive, eu preciso limpar o meu óculos, vocês devem ver, tá muito sujo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas então, eu sou cegueta. Eu tomo tererê todo santo dia, é um ritual que eu tenho e se eu não tomo, eu fico muito estressada. Pra onde você imaginar que eu for, eu carrego minha bomba na minha bolsa, inclusive, tem pacotinho de suco de limão. Porque vai que eu chego num lugar, às vezes a pessoa fala, ai, não tenho suco de limão, eu falo, opa, amiga, peraí que eu tenho aqui a solução. Então, eu sempre tenho uma bomba e um suco de tererê dentro da minha bolsa. Evidentemente da estação, pode estar menos 20 graus, eu vou tomar tererê. Ou 40 graus, é tipo assim, um ritual diário que eu tenho é tererê. Igual as pessoas tomam chimarrão, café, pra mim é o tererê. De fato, gente, essa vocês me perguntam muito. Sim, eu tenho um irmão que, inclusive, tem o mesmo nome que eu na versão masculina. Luana, minha mãe muito criativa, não sei se minha mãe não tava com vontade de pensar, ou se ela queria montar uma dupla sertaneja, mas enfim, eu sei que ela tava sem criatividade e botou Luana e Luana. Não rolou uma dupla sertaneja, então ficou a gente. Só que meu irmão não gosta de aparecer, ele não é igual eu, que enfim, né, sempre tá aí nas redes sociais. O meu irmão, ele é mais reservado, e eu respeito isso dele. Eu sou corintiana, mas assim, eu cago pro futebol, entendeu? É algo que se ganhar ou se perder não vai fazer diferença na minha vida, mas se pedir qual é o seu time, é o Corinthians. Uma das minhas paixões é a mesa posta, eu acho que quem me acompanha no Instagram, inclusive se você não me acompanha no Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo pra você me acompanhar lá. E já vou aproveitar, né, mais pedinte da face da terra. Curte esse vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal. E deixa eu falar o décimo sétimo fato, então. Eu amo mesa posta, eu sinto prazer em arrumar a mesa pra reunir minha família, porque eu acho, assim, que a gente não tem nada mais importante na vida que a nossa família. Então, você comendo em uma mesa agradável, gente, eu não falo uma mesa aí com arranjos de flores, não. Você coloca um joguinho americano, um prato bonito. Eu não guardo coisa pra visita, gente. Eu recebo visita uma vez na vida, uma vez na morte. Então, eu não vou guardar a louça bonita pra visita. Eu vou usar a louça, eu vou usar o cópia, minha mãe fica guardando as coisas pra quando vem visita. Nunca vem visita na casa dela. Já tem 30 anos que tem um jogo de prato lá, que se não fosse eu que tiver tirado da caixa aquelas louças que ela comprou 30 anos atrás, quando ela casou até hoje, tava lá. Falei, eu acho que você quer levar pro caixão. Então, eu não sou assim. Eu uso o que eu tenho de melhor pra mim e pra minha família. Porque eu acho, assim, que é o momento que a gente mais conversa, que a gente mais interage. Então, você tem um ambiente agradável, um ambiente gostoso. Consequentemente, você vai ficar mais tempo ali na hora da refeição. Não é porque eu gosto de comer também. Mas, enfim. Décimo oitavo fato sobre mim. Eu amo energético. Inclusive, meu sonho é ser patrocinado pela Red Bull. Porque o tanto que eu gasto com Red Bull... Vocês não estão entendendo. Esse, do ano passado pra cá, eu dei uma diminuída. Porque eu bebi aquele de litrão quase, meio litro. Acho que era 400 e poucos ml. Todos os dias com gelo. Só que começou a me dar taquicardia. E eu falei, não, acho que eu vou morrer, né? Acho que tem que dar uma diminuída no energético. Então, eu dei um basta e agora eu tomo, tipo assim, umas três vezes, duas vezes na semana. Mas eu não consigo tomar aquele sem açúcar. Aquele sem açúcar, pra mim, é a mesma coisa que nada. Eu falo, você vai tomar, já toma o energético azul, o azul forte lá. Sem açúcar é horrível. Ui, não sei como tem gente que gosta. Mas, enfim, né? Tem gosto pra tudo nessa vida. Péssimo nono fato sobre mim. Eu tenho duas tatuagens. Uma que é aqui na costela, que tá escrito Freiheit. Que é liberdade em alemão. Inclusive, o traço dela trabalhou, tá horrível. E tenho aqui, ó. Essa aqui, ó. Que são dois corações. Que representam meus dois filhos. A Antonella e o Otávio. Quando me perguntam, eu sempre falo que eu tenho dois filhos. Eu nunca deixo de mencionar o Otávio. Porque ele foi uma vida. E no campo espiritual, ele tá presente. Então, por isso, eu carrego sempre os dois aqui. Enheço 27 países. Mas eu conheci tantos países, porque eu morei na Alemanha. Se não fosse o fato de eu ter morado na Alemanha, com certeza. Eu não teria conhecido nem metade do que eu conheço. Porque lá é tudo muito perto, né? E a gente fez uma grande viagem em 2009 ou 2010. Em 2010. Que nessa grande viagem, eu conheci 10 países. Então, por essa razão, eu conheço tantos países. E eu acho que é isso, gente. Não sei se vocês gostaram dessa quantidade de fatos. Eu achei que o vídeo ia ficar um pouquinho mais curto. Mas eu falo demais. E se vocês tiverem sugestões de outras tags que vocês querem que eu grave aqui no YouTube, me mandem nos comentários. Eu sou nova ainda por aqui, né? Às vezes eu deixo de postar, após. Depois eu fico um mês sem postar. Mas eu juro que eu vou tentar trabalhar mais, ter uma frequência maior aqui no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Montei até um cenário, um cantinho aqui improvisado pra vocês. Pra estar gravando esse vídeo pra vocês. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.